Eu nasci ao ver o mar Com o mar salgado a meus pés Num beijo suave e forte Com o rugido das marés E com o vento do norte E lá longe da minha terra Sentados na pedra bruta Não sabemos fazer guerra Porque amamos a ternura Céu aberto a um estrelado Com a lua nova cheia Desce dentro em mim calado Com o silêncio da minha alvaria Bonito sol de alegria Com o raios de ambição E aquecem a alunia As palavras desta canção Tão longe que até os sores O roxo não se enquece E a tristeza da sua voz Pode inspirar qualquer poeta Lá longe da minha terra Sentados na pedra bruta Não sabemos fazer guerra Porque amamos a ternura Céu aberto a um estrelado Com a lua nova cheia Com o verso bem calado Com o silêncio da minha alvaria Eu nasci ao ver no mar Ao canto de uma sereia Eu nasci ao mar A froncha luz de uma cantoia Com o mal saudade a meus pés Num banco suave e forte Com o rugido das maré E com o vento do norte Lá longe da minha terra Sentados na pedra bruta Não sabemos fazer guerra Porque amamos a ternura Céu aberto a um estrelado Com a lua nova cheia E a tristeza da minha alvaria Lá longe da minha terra Sentados na pedra bruta Não sabemos fazer guerra Porque amamos a ternura Céu aberto a um estrelado Com a lua nova cheia Lá longe da minha terra Sentados na pedra bruta Não sabemos fazer guerra Porque amamos a ternura Céu aberto a um estrelado Com a lua nova cheia Mesmo entre mim calado Com o silêncio da minha alvaria